Fala pessoal, esse espaço aqui é mais de opinião, mas de vez em quando a gente recebe algumas informações e a gente acaba passando pra vocês. Sobre a questão do Diego Tardelli, pouco antes da Copa América, eu recebi uma informação e tratei de dividi-la com um colega meu que trabalha aí no Rio Grande do Sul, talvez as pessoas dos outros estados não o conheçam, porque ele faz um trabalho mais focado em dupla grenal, que é o João Batista Filho. Inclusive vou deixar na descrição aqui o blog dele, porque ele acompanha de perto e pra quem quer mais detalhes sobre essa situação do Diego Tardelli, ele tá acompanhando de perto há muito tempo. E a gente começou a apurar essa notícia, na qual nós recebemos, de que o Diego Tardelli não estava satisfeito no Grêmio. E não tem nada a ver com o Grêmio em si. A questão é que ele confidenciou a um cara muito próximo, no qual eu conversei, que ele não tava feliz, que ele queria voltar pro exterior, que ele não tinha se adaptado, por uma série de circunstâncias. Na época, a diretoria do Grêmio colocou panos quentes, disse que não tinha nada disso, que o jogador ia render, foi a principal contratação do clube na temporada, assinou por três anos, vinha da China, um grande reforço, aquela coisa. E realmente, o Diego Tardelli tem um patamar aí que a gente entende como um cara pra melhorar o ataque de qualquer time. Só que isso não vinha acontecendo até então, e aí tinha essa informação de bastidor, que o Grêmio tratou de desconversar naquele momento. Volta o Campeonato Brasileiro, e ele fica de fora desse jogo de ida da Copa do Brasil aí, das quartas de final contra o Bahia, que até então era o jogo mais importante do clube no ano. E depois não é relacionado pra partida contra o Vasco, ele que já tem seis jogos no Campeonato Brasileiro, se jogasse mais um, acabaria inviabilizando uma possível saída. Bom, aí eclodiu realmente uma crise a ponto do presidente Romildo Bolzã virar público, juntamente com o Renato, de dizer que o jogador precisa querer, querer ficar, que algo não estava correto, que ele precisava demonstrar vontade em permanecer no clube, o que até então não havia acontecido. E aí parece que aquela informação realmente, ela ganhava um corpo, né? O diretor jurídico, inclusive o Nestor Hay, que a gente, pelo menos no Sul, conhece a sua verborragia, ele não tem papa na língua, ele falou, inclusive postou na sua rede social que a porta da rua é serventia da casa. E mostrando visivelmente uma insatisfação do staff do Grêmio, da cúpula do Grêmio, com a postura do Diego Tardelli. Não sei o que está acontecendo, assim, mais especificamente, se realmente se verificou essa vontade dele em sair, ele havia comunicado ao empresário que se houvesse uma proposta ele realmente voltaria para o exterior. Acho que isso acabou não acontecendo, porque o Tardelli inclusive já postou aí, dizendo que quer ficar, quer permanecer, reativou a conta dele no Instagram para se pronunciar, dizendo que ele vai dar certo no Grêmio. Os jogadores comentaram lá, dando apoio para ele. Tomara, tomara que realmente, se não veio proposta, ou se ele botou a mão na consciência, ou se ele percebeu, bom, preciso, realmente houve um investimento grande do clube, eu preciso dar retorno, porque também não pegou bem com a torcida. No momento em que o presidente Romildo Bolzano, que tem um grande respaldo do torcedor, por tudo que ele vem fazendo em termos financeiros, de gestão de títulos nos últimos anos, vem a público e fala que o jogador precisa se ajudar, que a bola está na mão dele, é óbvio que a torcida vai ficar a favor do presidente. Quando o Renato, embora alguma outra divergência com a escalação que ele tenha e tudo mais, seja um ídolo, tem um nome que tem na história do Grêmio, fala que o jogador precisa se ajudar também, é óbvio que o torcedor vai ficar do lado do técnico. E aí agora cabe ao Tardelli dar essa resposta. Ele já foi relacionado para o jogo contra o Bahia, não sei se vai entrar em campo ou não, mas o Renato até explicou, e aí tem uma questão até de utilização dele no time, porque o Renato queria utilizar ele atrás do centroavante, mais ou menos como joga em algumas vezes o Wagner Love no Corinthians, como o Carilli escala ele por ali, atrás do 9. Ou fazendo a função caindo pelos lados, mas o Renato diz que aos 34 anos o Tardelli não tem mais esse fôlego, que era onde ele queria jogar, ele não queria jogar de centroavante. Aí o Renato durante a intertemporada testou o Luan de falso 9, que também não deu certo, só que os outros centroavantes não estão dando conta, o caso do André e do Viseu. E aí você tem um camisa 9 como o Diego Tardelli, o cara não quer jogar de centroavante. Enfim, são questões a serem corrigidas. O fato é, há uma insatisfação do jogador em permanecer, mas pelo visto isso está sendo corrigido. Há uma clara insatisfação da diretoria com ele, para que ele dê a resposta, e agora está realmente, como disse o presidente Romildo Bolsa Jr., nas mãos dele. Tomara que ele dê conta do recado, que ele entre, faça gols, que a torcida entre em paz com ele, e que ele corresponda ao investimento que foi feito, a expectativa em relação a ele. Muitos clubes queriam o Tardelli de volta ao futebol brasileiro, vai lá ao Grêmio, traz ele, e na prática a coisa não acontece. E mais do que isso, nos bastidores parece que havia uma movimentação dele para deixar o clube. É uma situação complicada, mas parece que o Grêmio está resolvendo. A gente tem que aguardar os próximos capítulos. Mas foi isso que aconteceu, ele realmente queria sair, acho que não pintou nenhuma proposta, e agora vai ficar e precisa dar conta do recado. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, é importante, viu? Eu volto na próxima. Tchau, pessoal.